Música Fala galera, eu sou a Lorena Ferreira, guia de turismo da Itaturismo e hoje o nosso destino é a Destilaria Estila lá em São Roque aonde tem o famoso bar de gelo eu sei que tinha bastante gente curiosa para saber como que é lá dentro do bar de gelo e nesse vídeo nós vamos mostrar tudo para vocês então vem com a gente nessa aventura porque o vídeo está incrível bora para São Roque é galerinha, como vocês já sabem algumas partes desse vídeo vai ser narrada porque como estávamos em excursão e tinha bastante gente, o áudio não saiu bom então para que vocês consigam ouvir tudo certinho aí, nós decidimos fazer algumas partes narradas essa aí é a entrada da Destilaria, lá tem diversas opções para vocês comprarem tem bebidas quentes, vodkas, olha o negócio ali é louco hein gente, antes da gente começar mostrando aí a Destilaria para vocês não se esqueça de se inscrever no nosso canal dá um joinha aí para ajudar a gente, isso é muito importante ativa o sininho porque assim você vai receber todos os vídeos que a gente posta de roteiros bem legais e compartilha esse vídeo também com aquela pessoa que gosta de tomar uma e que está precisando sair da rotina não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, arroba Itaturisma Agência tem várias opções de roteiros legais para você ir com a gente então bora lá que eu vou começar o nosso passeio gente, chegamos agora aqui na Destilaria Estila aqui tem diversas opções de bebidas, quentes, vodkas e aqui tem o famoso bar de gelo que todo mundo que vem aqui na Destilaria tem que conhecer eu vou mostrar para vocês lá dentro do bar de gelo que vocês vão se encantar gente, para quem não sabe, essa Destilaria Estila é antiga Stoliskof se vocês olharem aí nos nossos vídeos anteriores, vocês vão ver que tem a Destilaria Stoliskof eles mudaram o nome e agora é Destilaria Estila e está lindo demais tem esse bar de gelo que chama toda a atenção a decoração ficou show de bola é um dos passeios mais legais na minha opinião porque tem de tudo aqui a gente está passando na passarela, né? que dá para o bar de gelo e eu vou mostrar aqui para vocês galera, então a galera vai ficar gravando toda hora a gente vai chegar no lugar e eu vou ficar aparecendo no vídeo e vou porque eu sou muito inteligente fala, dá um like dá um like se inscreva no canal e essa é a fábrica que faz as bebidas do mundo abaixa a máscara e também, essa fábrica também de onde para fazer as bebidas as cores da bebida eles colocam corante para quem não sabe a fruta para quem não sabe a fruta está vendo, né gente? a explicação da Manu bora lá entrar no bar de gelo bora lá conhecer esse famoso bar de gelo galera, o Ice Bar Torquait ele fica não sei se eu falei certo mas acho que esse é o nome ele fica lá dentro da destilaria Estila como eu falei e quando você compra o ingresso para entrar você já inicia os trabalhos bebendo ali na porta eu vou mostrar para vocês um pouquinho das bebidas que você já pode degustar antes de entrar eles dão um copinho o copinho você pode levar para casa depois e aí lá dentro você bebe à vontade durante 15 a 20 minutos que é o tempo que pode permanecer lá dentro é bem legal vamos entrar agora que agora chegou o momento gente, falta pouco para a gente conhecer o bar de gelo vou mostrar tudo para vocês lá dentro é bom gente, aqui é a preparação para entrar para o bar de gelo aqui já todo o equipamento as roupas porque lá é muito gelado olha só, várias opções aqui vários tamanhos diferentes e vamos lá entrar gente, agora o Cacá vai ali colocar a roupa para entrar ó, a galera já está equipada Manuzinha Manuzinha Maduzinha já está colocando a roupa ó lá é muito gelado que vai ficar com a roupa ó lá Madu já está pronta para entrar dá um tchauzinho, Madu Cacá ali está colocando gente, é um gelo lá dentro Joyce já está pronta Cacá, dá um tchauzinho está preparado? quentinho eu fico lá dentro menos 20 graus é aí ele dói bora e aí estamos entrando no famoso bar de gelo galera, tem um escorregador de gelo e é gelo de verdade é muito frio galera, como eu disse é open bar aí tem opções de uísque de canela cachaça envelhecida vodka de chocolate branco sorvete tem muitas opções você pode tomar tudo à vontade durante o período que você permanecer dentro o valor do ingresso ele é 60 reais e te dá direito a todas essas bebidas quantas vezes você quiser é espetacular tem vários lugares para tirar foto as fotos ficam lindas e eu vou deixar agora no final do vídeo algumas fotos do bar de gelo lá para vocês terem uma noção de como que ficaria se você estivesse lá também se você gostou não se esqueça de se inscrever no nosso canal valeu galera Música 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 Música